Eu sou o Adriel Dias, tenho 25 anos e fui aprovado em medicina. E a aprovação foi superação, no caso, né? Na primeira prova que eu fiz, eu não consegui o resultado, faltou pouco, bateu na trave. Mas na segunda, agora, eu consegui aprovações para diversas faculdades e, graças a Deus, uma delas era a que eu queria. E foi muito bom. E se você manter o foco e tiver atitude, você consegue aprovação também. O sonho já era desde criança. O sonho de criança, eu sempre quis ser médico desde pequeno. Só que aí, conforme foi passando o tempo, aí eu comecei a jogar futebol. Aí eu tentei jogar futebol o tempo, até profissional o tempo, até uns 18 anos, assim. Aí eu precisei parar, porque não deu muito certo. Precisei parar para poder ou estudar e trabalhar, né? Aí eu tive que trabalhar. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava bem, assim. Estava com a vida meio encaminhada, assim. Só que logo assim que eu comecei a trabalhar, que eu vi que no que eu estava trabalhando, não era ruim, eu até gostava, mas eu não estava satisfeito, sabe? Tinha algo mais que eu queria fazer. E esse algo mais era a medicina. E eu sempre pensava assim, pô, cara, e se tudo acabar agora? Eu vou ter realizado o meu sonho? E se tudo não acontecer? E aí? Eu quero passar a vida assim? Ou eu quero olhar para trás e falar, pô, eu fiz o que eu queria, eu me esforcei e eu consegui? Então foi nesse momento ali que, depois de 10 anos sem estudar, que eu voltei a estudar, que eu falei, cara, eu vou conseguir passar. Minha mãe foi a primeira a falar, ó, sei isso que você quer, então eu te dou apoio, vai lá. Pede demissão, sai, faz um acordo, sai e começa a estudar. Mas não dá para você trabalhar, tal. Falei, não, não dá, porque eu quero pegar a integral, eu quero pegar de manhã até, quero estudar o que é tudo para não conseguir. Eu fiz 10 anos, gente, sem estudar. Fiz 10 anos parado, sem ver nada de ensino médio para poder passar no Enem, ou numa UERJ, ou na prova específica. Foram 10 anos sem encostar no caderno. Então, assim, o que eu vi era outra coisa, era meio profissional e não mais educacional. Eu precisei voltar tudo do zero para poder conseguir. Eu conheci o progressão através de amigos. Todo mundo falava, pô, o curso é bom, era mais próximo para mim, da minha casa também. E aí, eu gostei muito da estrutura do curso. E quando eu entrei, eu vi que os professores iam atender e atenderam muito bem o curso, assim. O pessoal sempre muito prestativo, sempre querendo ajudar, desde a recepção até a sala de aula, foi tudo muito bacana. Eu fiz boas amizades lá no progressão também. A rotina de estudo, gente, é... A rotina de estudo é um pouco sofrida, mas... Quando eu não estava estudando, quando eu estava dormindo, e fora isso, eu estava o tempo todo estudando. Eu só parava só para almoçar e os lanches entre os estudos, assim, nem para o intervalo eu saía. Eu era meio maníaco mesmo. Então, eu parava e ficava embora. Ainda mais quando eu pegava a matéria que eu gostava, que era a do dia tipo química, biologia e física, aí eu ia embora. Tinha dia que eu esquecia até de comer. Mas a rotina é um pouco maçante, mas vale a pena, porque quando você realmente aprende o conteúdo, e não só decora aquela coisa, quando você aprende mesmo, massifica, você não precisa estar voltando naquele assunto, porque você realmente aprendeu, você entendeu. Então, eu fazia isso. Eu sempre que eu gostava de estudar por assunto, eu tentava aí, eu saia aquele assunto máximo dele, para depois sair dele e ir para outra coisa. Eu não estudava por matérias, estava por assunto, porque isso me facilitava muito. Eu pegava um assunto, tipo, em matemática, a probabilidade. Eu estudava só probabilidade. Naquele momento, aí duas horas, só probabilidade. Aí, depois eu ia para outra matéria, por exemplo, biologia. Eu pegava só citologia, eu estudava só citologia. E quando ia embora, nossa, quando pegava trem, pegava ônibus, ela dentro do ônibus também, em pé no trem, lendo alguma coisa, celular, vendo as coisas, para poder estar se classificando, tirando as dúvidas. E é engraçado quando você está naquele foco total. Se você dormir pensando numa questão, você acorda no outro dia com a resposta da questão, parece que o seu cérebro não para, o seu cérebro continua trabalhando. Então, isso faz total diferença. Todo mundo, eu tenho um professor, o Jefferson, que ele fala o seguinte, que só vai para a prova muito tranquilo, aquele cara, ou que ele acha que sabe tudo, ou o cara que não estudou, que não sabe nada, que ele vai tranquilo. Então, quem vai para uma prova mesmo, ele vai com um pouco de friozinho na barriga, aquela tensão, mas, quando você está preparado, você sabe que é só aquela tensão de, até chegar na prova, não é aquela tensão de, ah, e aí, vou conseguir, não vou conseguir, não. É uma tensão de ver a prova, é mais uma ansiedade. E, no dia da prova, eu fiquei nervoso, fiquei ansioso para pegar, e, quando eu peguei, que eu olhei e falei, é, essa prova está para mim, aí eu tive certeza que, naquele dia, eu ia ser agraciado. As pessoas, às vezes, querem até falar alguma coisa, mas, assim, eu nunca pensei, nunca deixei ninguém falar, assim, ah, não vai conseguir, ou vai deixar de conseguir, porque eu nem ligo muito para isso, assim, porque uma pessoa vai falar ou ela vai deixar de falar. Isso não faz diferença para a gente. Se você for colocar na ponta do lábio, o que faz diferença é se você, dentro de você, acha que vai ser capaz ou não. O que a pessoa está falando é só uma voz que está passando, são só vibrações, são só ondas que estão passando. Só você não dar ouvido para isso, e, como eu falei, manter o foco, porque ninguém vai poder te parar. Não, desisti nunca, nunca pensei em desistir. Na primeira vez que eu fiz a prova, pô, foi assim, falei, cara, eu estudei, vamos ver qual vai ser o resultado agora, né? E faltou muito pouco, muito pouco, muito pouco, para ter uma trave, assim, falei, cara, eu consigo. Se eu me esforçar mais um pouco, eu vou conseguir. E isso só dependeu de mim, só de manter o foco, as amizades que eu fiz também, dentro de sala de aula, com os amigos ali, também faz total diferença, a pessoa que você está do lado, que ela tem que estar naquele mesmo foco que você, querendo a mesma coisa, naquela mesma gana. Então, isso tudo fez diferença para mim. E desistir, eu nunca pensei. Quando eu senti que, a primeira vez que eu senti assim, eu falei, cara, agora eu passei, eu até falei até com um colega meu, quando a gente acabou de sair da prova, a gente fez a prova junto, foi até a prova da UERJ, que é uma prova difícil, que é uma prova bem específica. Eu falei, cara, eu consegui. Pode ter certeza que agora vai. E não deu outra, deu certo. Foi nesse dia aí que eu falei, cara, agora eu consegui. Tu sente até aquele alívio, assim, parece que vem um anjo, assim, que refrigera e dá tudo certo. Eu estava dentro de sala de aula, e um professor meu que mandou uma imagem com o meu nome, que saiu. Ele, cara, esse Adriel aqui é você? Falei, caraca, está brincando comigo. Pô, está me zoando, que não sei o quê, queria brincalhão pra caramba. Foi até o Hermes. Aí eu falei, pô, cara, não é possível. Será que eu passei? Aí quando eu cheguei em casa, eu estou olhando lá, quando eu olhei meu nome, que eu falei, cara, sou eu mesmo. Tive que me segurar ali pra não gritar. Eu fechei a porta, comecei a rir, fiquei feliz, pra minha mãe não ver também. Eu só queria contar pra ela da aprovação do Dia das Mães. Falei, caraca, e agora? O que é que eu faço? Quando eu contei pra minha mãe, no Dia das Mães, a notícia, cara, a forma que ela recebeu foi de madrugada. Eu chamei o meu irmão, acordei meu irmão também. A gente armou tudo pra dar ali os presentes pra ela ali. Aí eu falei, mãe, tá aqui o teu presente. Ela abriu a caixa, assim, achando que tinha alguma coisa dentro da caixa, só que não tinha nada. O que tinha na caixa era só um papel. Ela, pô, mas um papel? Aí ela foi pro papel da aprovação nossa. Primeiro ela começou a chorar, depois ela começou a rir, depois começou a sair correndo pela casa, e tava só com aquela roupinha, assim, de dormir, muito engraçada. E o meu pai rindo pra caramba, e a gente tentando filmar, mas não conseguia, que ela não parava. Foi uma emoção muito boa. Ela ficou mais feliz do que eu quando eu passei. O próximo passo que eu quero agora é primeiro, né, passar essa primeira parte aí e começar a minha parte clínica, que é ali que eu acho que eu realmente vou me achar. O que eu tenho em mente é pegar aí um tempo de emergência, que eu quero ficar na emergência um tempo, e mais tarde eu penso em cirurgia geral ou alguma coisa assim mais voltada pra essa área, assim, mais emergencial. É o que dizer pras pessoas que pensam em desistir ou que tá nessa luta aí pra conseguir passar. Primeiro não desiste. É o que o Ayrton Senna falou, né, há um tempo atrás. No final é só você contra você mesmo, cara. E se você acredita em você, de alguma forma, não sei como, se você tem um sonho grande, de alguma forma você vai conseguir chegar lá. Então não desiste no meio do caminho. E a maior motivação que você pode ter, cara, é confiar em você e se você crer em Deus, crer em Deus, porque Ele vai cuidar de você ali naqueles pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes fazem total diferença na sua vida profissional e até na sua vida conforme você for fazendo ali, acadêmica. Vai fazer total diferença esses detalhezinhos. Então não desiste. Mantenha o foco. Vai valer a pena porque quando passa é uma emoção única. Passar no vestibular é uma emoção única. E não tem nada igual quando você passa para a coisa que é o teu sonho, que vem o teu trote, que vem as suas brincadeiras, as suas festas, as suas aulas. Não tem nada que se compara. Pensa só que você só vê essa vida. Se você não fizer nessa vida, você não vai fazer em outra. Porque, e aí, acabou. Se acabou, o que você vai fazer depois disso? Não tem. Então faz nessa tudo o que você quiser fazer. se você tem esse sonho, pelo menos realiza esse sonho nessa vida. Não importa a idade, mas você tem que conseguir realizar sonhos nessa vida. Beleza? Não tem como colocar em nível de primeiro lugar, segundo lugar, porque todo mundo foi muito importante. mas foi imprescindível o apoio que minha mãe me deu. Imprescindível. Meu pai, a galera do curso também, os alunos, sabe assim? As amizades que você faz durante o curso é muito importante para você. São amizades que talvez você leve para a vida toda. Os professores, que também foram muito importantes, que, assim, ajudou bastante. São os dois professores de Química, né? Um é que é do Progressão e o outro é de um outro curso, que é o Jefferson Silva e o outro é o Jefferson aqui, o japonês do olho puxado. O Edmund, o Hermes, que foram pessoas, assim, importantíssimas para mim. O Vanderson, pelas aulas que a gente ficava ali depois da aula ali fazendo algumas coisas lá de física. É um cara que eu tenho que agradecer bastante. Há os meus professores de redações que foram maravilhosos, o Brian aí, o Charleston e o Rafael Torres. E a galera que, pô, sempre esteve ali comigo, sempre me motivando. uma amiga minha, a Luísa, por exemplo, a Gabriela, e, cara, e, claro, a Patrícia, que teve comigo nessa jornada toda também. E aí Bolte. E aí E aí